Então vamos começar mais um vídeo de segunda-feira, falando um pouquinho sobre banner, vamos falar sobre o evento, fazendo o evento aí do Gato da Fortuna e apresentar pra vocês todas as rotações de volume de habilidade até o momento. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nagsang Selwake, então bora lá conferir a primeira notícia, que já é uma notícia muito boa. Teremos o banner quádruplo com Aldeba Divino, Camo Divino, Docu Divino e Miro Divino, só não teremos o Ayori Divino. E cara, esse banner tá bem da hora, primeiro porque são quatro personagens top, né, exceto o Miro Divino que há controvérsias, porém, após a finalização desse banner, o Miro Divino, ele vai se juntar à piscina de vocações. Então isso é muito interessante que o Miro Divino, ele é um personagem legal, é um personagem muito caro, então é muito importante nós conseguirmos cópia dele também. E assim, a qualquer momento ele pode receber um CR aí, né, hoje dá pra jogar com ele, dependendo das circunstâncias, dá pra imitar, mas é um personagem um pouco mais difícil de jogar hoje em dia, né, porque você precisa proteger ele muito, já que ele é papel e bem vulnerável, sua invisibilidade meio que não tá servindo pra mais nada. Então é isso, expensa comentários, se você tem dúvidas sobre algum desses quatro personagens aqui, já tem review no canal, tem combos no canal com todos esses personagens, provavelmente tem cerca de cinco vídeos ou mais de cada um, só dá uma pesquisada, nem play Aldebaran Divino, nem play Campu Divino, nem play Docu Divino e nem play Milo Divino, que você vai encontrar vários vídeos meus aí falando sobre esses personagens, beleza? Então, banner apresentado, boa notícia, eu vou dar, logicamente, 60 tiros por causa da minha quantidade de gemas, que inclusive, vou ver se eu faço hoje o vídeo, o que dá pra fazer, né, a gente pode torrar gemas quando a gente já roda o gatinho full, né, que a primeira meta é rodar o gatinho full. Então, eu vou rodar o gatinho agora com vocês? Não, vamos apresentar aqui a Arena de Honra. A Arena de Honra, ela, como é que se diz? A última rotação dela, aparentemente aqui, tá, não teremos o SS, que aqui seria talvez a do Tanatos, né, a rotação do Tanatos, essa aqui seria a rotação do Hypnos, que não veio, né, tem uns personagens ainda interessantes, como o Ofeu, o Ayori Divino, o Shiryu Divino, nessa rotação aqui, o Ayakos também, e se o CR dele não houver alterações, que eu vou confirmar quando for lançado, né, lá no chinês, sobre alterações ou não, vai ser interessante nessa rotação. E semana que vem temos aí o Borboletão, que atualmente no meta é só o Borboletão. Vou apresentar a imagem aqui pra vocês, como é que tá, não sei se vai ter uma sexta rotação, só vamos verificar semana que vem, né, nessa rotação aqui, aí a gente poderá ver se vai retornar para o Poseidon, beleza? Por quê? Porque anteriormente eram cinco rotações, a Mercadarino de Honra, se eu não me engano, ele já tem essa quarta atualização, a primeira vez dele tinha sete semanas, tá? E aí, depois ele sofreu alguma alteração, não sei se manteve sete, e a última estava com cinco rotações, e agora nós temos cinco rotações, e vamos ver se vai continuar cinco ou vai ter mais quantidade, mas se não se repetir o Poseidon na semana que vem, na prévia da próxima semana, nessas cinco rotações vocês podem tirar esse print e gerenciar o que que você vai gastar por mês. Então é isso, ó, essa semana, aquela primeira, que é a atual, Kiryu, Ayoria, Ayakos, Orfeu, só aí já são quatro, você pode comprar duas, né, S ou uma SS por semana, então tem que verificar aí o que que você tem de recursos. Na segunda semana temos o Borboletão, que é muito forte, o Borboletão, e ele tá na pool, então dá pra acelerar um pouquinho ele aí também, né, lembrando que quem tiver na troca limitada, dá pra acelerar também, igual o Orfeu, né, Orfeu tá na troca limitada, lembrando que a próxima atualização do baú da troca limitada, o Orfeu vai sair, então você corre atrás aí do Orfeu também. Outro detalhe aqui também, na terceira semana temos o Poseidon, que não é tão interessante assim, mas temos o Shun Divino, que é interessante, ele é um forte candidato pra receber os próximos CRs também, então temos o Poseidon, o Shun, ou você pode esquipar essa semana pra juntar, por exemplo, pra pegar na primeira semana mais dois. Na quarta semana temos a Atena, que se pensa em comentários, enquanto ela não ficar 4, 5, 5, 5, 5, eu recomendo que você sempre compre da Atena, é a melhor personagem aqui, então guarde aí 8 mil para Atena, ou na semana da Atena você não compra nada, além dela, já que a gente consegue aí aproximadamente 8 mil por semana, tá? Temos aqui também o Shun MM, que expensa comentários, Saora, que expensa comentários, então são dois personagens muito fortes no meta atual, tá? Então essa quarta semana também é muito cara, por enquanto, primeira semana, quarta semana, tem que ter 16 mil, eu recomendo se você não tiver ainda um pardo, né, finalizado esses personagens. Tem o Areia Chique aqui, né, mas dá pra sobreviver sem o Areia Chique, mas o Areia Chique é interessante. E temos a quinta semana, que temos o Hacks também, que é skipável, né, mas eu diria que somente o Hacks, mas dá pra você skipar, pra você pegar a primeira semana 4, aqui ó, a terceira quinta semana, se você quiser, dá pra você skipar, pra pegar a primeira e a quarta semana, beleza? E aí você decide a segunda semana aqui. E é isso, tá? Por enquanto, essas são as informações que nós temos, e as minhas recomendações das melhores opções de upskill, fechou? Então agora, eu vou rodar meu gatinho da fortuna, mas antes não se esqueça de deixar aquela moral, o seu like, a sua inscrição, e se possível, compartilhar. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, acho que aqui não chegou nada não, né, de evento? De evento não chegou nada não, né? Ah, vou dar meus 10 tiros diários também, não, só de gerar evento. Hoje é meus últimos 10. Vamos dar só os meus 10 aqui, aí a gente vai lá pro gato da fortuna. Vou rodar meus dois gatos também, tá? Tanto da minha conta principal, quanto da minha conta secundária. Não veio nenhum S, né, na semana, vamos ver se vai vir agora. Cara, eu acho que já tô, não sei se eu tô a 120 temas sem pegar S nesse banner aqui, mas, enfim. Então vamos rodar aqui primeiramente na minha conta secundária. Então vamos lá. Então aqui, vamos começar aqui com a calculadora. Na conta secundária, vou rodar na... no vídeo que eu vou falar, fazer hoje, sobre... sobre como é que fala? O que que você pode gastar suas gemas depois que você já roda o gato furro, né? Várias dicas aí, vamos ver quantas dicas que eu vou pensar, mas vamos lá. Inclusive, você pode deixar nos comentários, que aí eu posso, talvez, complementar o seu comentário também. Teve até uns comentários de uns mei-dia, que eu devo produzir o vídeo de umas mei-dia, que eu vou fazer live de Addering, né, de... terminando essa live, até umas mei-dia, meio-dia e meio, vou fazer live de Addering. Se quiser chegar lá, bater papo e discutirmos sobre isso também, fique à vontade. Vamos rodar, então, aqui o meu gatinho. É, não esqueça do like, não sei se eu surpreendi, né? E é isso, né? Pra dar aquela moralzinha pra nós. E lá no Nem Lives também, que inclusive eu postei a animação do Ushura e a gameplay do card dourado mitando, né? Que ontem o card foi flopado, mas lá no Nem Lives, o card foi mitando. Então vamos pra primeira, que eu posso conseguir até 8 e... 3, beleza. A segunda, que eu posso conseguir até... até 18... eu consegui aqui... 8... é, 8 foi uma boa margem, né? Aqui eu posso conseguir até 23, né? 65, mais 5, que deu 70, então eu consegui apenas 5, flopadíssimo. Aqui eu posso conseguir até 38 gemas, né? 150 a 188. Aqui eu consegui mais 10, né? 150 pra 160, flopou. Aqui eu posso conseguir até 48, né? 240 pra 288. E aqui a rotação. É, 13. Um pouquinho abaixo da média, né? É, eu posso conseguir até 58, de 330 até 388. Aqui eu acho que veio interessante, eu ganhei 21, né? Então tá ok. E aqui eu posso conseguir até 88, lembrando que os meus dois últimos gatinhos foram flopadíssimo, né? Que eu consegui aí na faixa de 120, 130, se eu não me engano. Então vamos ver se eu dou a mitada nessas duas últimas aqui, que eu posso conseguir até 88 gemas avançadas. Consegui 25. Sempre vem na faixa de 20. E agora aqui é a definitiva, né? É essa que vai formar se vai ser top ou não. Tenho 811 gemas, posso conseguir até 228, se eu não me engano. Esqueci agora. É, vamos ver aqui o... Antes de mostrar aqui o tanto que eu vou subir aqui. Ah, subiu por 40, 50 gemas. É, 58 gemas. Então vamos ver o tanto que eu consegui no total. 708. Era, quanto 728 mesmo? Ah, agora eu esqueci quantas gemas que eu iniciei. Ah, agora eu não sei. Errado. Mas eu acho que eu estava com 728. Eu consegui 131 gemas. Deu uma flopada novamente, 3 meses consecutivos. E é isso então o nosso resultado de hoje, galera. Você comenta aí como que você... Se você já roda gatinho full, com o que você gasta as suas gemas, né? É trocando com livro, trocando com CR, trocando em outras coisas, sai dando gemas aí a zoina e banner. Comenta aí que eu vou dar algumas opções no vídeo de hoje, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Para mais vídeos, tem alguns indicados e cards aí na tela. Aguardo vocês na live quem tiver disponível aí. Até mais meia-dia eu devo estar lá. E valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho